Oi gente, tudo bom com vocês? Antes do vídeo, solta a vinheta! Se inscrevam no canal, eu tô super frequente aqui, ativem as notificações e deem like no vídeo, não esqueçam de dar like, eu sempre tô pedindo no começo do vídeo e no final também, pra reforçar e vocês não esquecerem, porque isso me ajuda muito a saber se vocês estão gostando dos meus vídeos, tá bom? Bom gente, ainda não saiu o vídeo em que eu falei sobre o meu cabelo, eu vou gravar ele hoje também, mas assim que ele estiver no ar, eu vou deixar um link aqui pra vocês, aqui embaixo na descrição, pra falar um pouco sobre o meu cabelo, que é assim, como vocês viram, eu troquei a cor e tudo mais, e acabou acontecendo umas coisas assim, bem bizarras, eu diria, então... é... é isso. O vídeo de hoje é sobre produtos de cabelo baratinho. Primeiro eu quero falar pra vocês, nunca tinha testado produtos assim, diferentes e essas coisas, e eu nunca via produto trazer resultado pro meu cabelo. Não sei se pelo jeito de lavar, pelo jeito de secar o cabelo, que eu mudei, agora eu seco sempre o cabelo, uma vez com o secador, tá gente? Sem deixar secar natural, que fica horrível. Então, não sei. Eu mudei algumas coisas que eu faço, e aí comecei a usar outras coisas. Enfim, o vídeo de hoje eu fui atrás de produtos baratinhos e vendidos em lugares de... que vendem produtos de cabelo. Então, eu vou começar por esse aqui, que eu acho que é o famosinho, que é o Alizena, ó. Esse aqui é o shampoo. Gente, ignora minha unha, tá sem esmalte, tá ridículo. Esse é o shampoo. E essa é a máscara. Bom, como vocês perceberam, eu não comprei o condicionador, porque a minha mãe não usa o condicionador, então não comprei. Bom, vou confessar pra vocês que eu também não era muito de usar máscara e condicionador, e sim só a máscara e o condicionador, tá? A minha mãe comprou esse aqui, porque a gente comprou um pra cada um, pras duas testarem, e eu também testei, então pra gente ter duas ideias, né, duas opiniões e tudo mais. O cabelo da minha mãe é igual o meu, eu diria. É fino, é... O que mais? É fino, liso e enfim, né. E bom, o Alizena é uma máscara de amido de milho, né, Maisena, Alizena, e minha mãe comprou porque ela achou a embalagem super fofa. E bom, como foi o cabelo dela, gente? Ela falou que pro cabelo dela, o creme parecia que não pegava no cabelo na hora da aplicação, e que não ficou assim tão hidratado. Então o que eu quero falar pra vocês, que depende muito do cabelo. Eu não vou prometer que essa máscara e esse shampoo tragam resultados incríveis pra vocês, porque depende muito do cabelo, tá? Então o que que ele promete? Lisos e soltos, ó. Tá escrito aqui, lisos e soltos. Então aqui diz cabelo mais liso e sem frizz. Bom, como eu também usei, eu gostei do produto, gente, eu acho que ficou bom o meu cabelo. Só um ponto que eu tenho que falar aqui pra vocês, é que ele não tem cheiro algum, ou eu tenho um problema, minha mãe também, de cheiro. Pra quem não gosta de cheiro forte, ele é ótimo. O cheiro dele, assim, não é forte, é quase que não dá de sentir o cheiro quando você lava ele. Por exemplo, eu lavei com ele ontem, e meu cabelo não tem cheiro algum. Ah, outra coisa que é super legal dele, tá? É a máscara, eu acho que vocês gostam de ver isso. A máscara é assim aqui dentro. E, ó, vou virar o pote. Não cai, tá vendo? É super consistente. Super, super consistente. Então isso é muito bom. Agora vamos pro próximo produto, que eu tô super ansiosa pra mostrar pra vocês. São o shampoo, esse aqui, da Salon Line. O condicionador. E a máscara de tratamento, né? Bom, o que falar sobre esse produto, gente? Eu simplesmente amei. Desde a primeira lavagem, já trouxe resultados incríveis, na minha opinião. A minha mãe também usou, e também gostou muito. Então, ele está super mega ultra aprovado. O cheiro dele, gente, é um cheiro, assim, maravilhoso. Na minha opinião, é um cheiro, assim, maravilhoso. Vou até chorar que foi a pátria. Eu não sei o que eu tô falando. Não, sério, gente. Super bom. Ah, ele também é extremamente, ó, consistente, se eu... Ops, tá molhado, tá? Mas ele não cai. Ó, eu viro. A marca é Salon Line. O nome chama Meu Liso. E na loja tinha vários. Por exemplo, Meu Liso Desmaiado, que é um rosa. Tem um azul também. Eu não vou lembrar o nome de todos e do que todos são, tá? Eu ia pegar o rosa, só que... Só que não tinha o kit completo e eu queria testar pra vocês o kit completo, pra falar pra vocês sobre o kit completo. Então, eu peguei esse aqui. Esse aqui é pra cabelos quimicamente tratados. Então, pra quem não sabe, meu cabelo, ele não é natural. Na verdade, agora ele tá, né, natural. Não totalmente, mas quase natural. Mas antes ele não era, quando ele tinha aquele loiro, pá! Não era o meu cabelo. Então, aqui diz alisado e relaxado. Aqui nesse produto tem babosa. Ah, eu também peguei ele por causa dos compostos, né? Então, tem babosa, colágeno e queratina, que são ótimos pro cabelo. Aqui diz efeito sempre liso. Sim, gente, deixa o cabelo com efeito liso. E também tem outros. Tem pra cabelos cachados, se eu não me engano. Tem pra... Enfim, tem vários. Tem o amarelo, tem azul. Não me lembro todos, mas tem bastante opções e com coisas diferentes. Enfim, o shampoo, o condicionador é tudo com os mesmos compostos. Então, os compostos que eu falei, babosa, colágeno e queratina. Uma coisa que eu gostei bastante também é que o condicionador é tão consistente quanto o creme de tratamento. Então, os dois são super consistentes e o cheiro maravilhoso, tá? Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo. Vou trazer outros produtos baratinhos pra vocês. E se vocês gostaram, curtam esse vídeo, se inscrevam no canal e ativem as notificações, tá bom? E... E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem, eu posso fazer vídeos de reprovados também. Porque eu vou estar comprando, assim, produtos... Vai acabar esses, eu vou comprar outros. E os que eu não gostar, eu vou ser sincera pra vocês e falar aqui pra vocês a minha opinião. Então, esses dois produtos foram produtos ótimos, que eu gostei muito. Na minha opinião, eu preferi o Salon Line, né? O meu liso, do que o Alizena. Então, se vocês gostaram desse tipo de quadro aqui de produtos baratinhos, é só curtir, tá bom? Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!